Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago um vídeozinho bem top Qual aquele, daquele modelo, então é nóis Já deixa seu like aí logo no início Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho que tá me ajudando bastante Então galera, ontem não teve vídeo porque eu fiquei enrolado E não teve como, caralho, eu tô tremendo Não teve como produzir conteúdo né rapaziada Então eu tô aqui pra vocês mano, porque eu acabei fazendo uma coisa muito da hora Que vocês já estavam esperando no projetinho do Corsinho rapaziada Montei som melhor Bom rapaziada, não montei ainda o som que eu pretendo montar, tá ligado Mas é um somzinho assim, que nem eu falo em todo vídeo É provisório, mas tá muito bom, toca muito bem rapaziada Muito bom Então rapaziada, já vai estourando o dedo no like aí Se inscreve no canal mano, que cada dia mais a gente vai crescer essa família E 2019 é o ano da gente crescer rapaziada Então mano, eu vou fazer o seguinte Vídeo passado, eu mostrei pra vocês que eu comprei Uma DS800, o par de menor e o par de Twitter lá né E a fita de LED Bom rapaziada, a fita de LED eu não pus ainda Porque é de um projeto futuro Que eu, na real eu peguei essa fita E coloquei em outro projeto Que é o próximo vídeo rapaziada Que eu vou até gravar hoje ainda Bom, minha câmera tava dando também uns BO né rapaziada De cartão de memória Agora eu troquei, vamos ver se estabiliza e fica melhor Ela do nada parava de gravar Mas se Deus quiser vai dar tudo certo Não é nada demais Então só vamos né mano Bom, é o seguinte Vamos olhar aqui O som Eu vou abrir aqui E vocês já vão notar a diferença de vista né Eu montei isso tudo Acho que foi ontem Antes de ontem na real rapaziada Deixa eu abrir aqui Mano, vocês não devem ter enxergado nada né Mas é o seguinte ó Eu tô com quatro par de menor Vocês podem ver que é tudo igualzinho Menos esses dois Esses dois aqui rapaziada É o Piner e esses dois é o Eros mano O Eros grita muito Eu não tenho nada que reclamar E vocês podem ver rapaziada Que a torre dele Que é isso aqui É a mais baixa que a do Piner Então ele é até melhor Pra pôr na porta de cá Porque Essas torrinhas da Piner Quebra tudo mano Quebra tudo Meus colegas tudo de quebrou Coloquei a DS-800 Nossa Tá fritando velho Nossa Tá quente Não sabia que esquentava assim não Puta que pariu Tá quente hein Mas vamos ver se a gente põe uns cooler atrás dela Vamos ver o que a gente faz Tá digital aqui E a pirâmidezinha aqui né mano Então basicamente isso Eu troquei o par de 69 E coloquei a DS-800 Sempre pra gritar Bom rapaziada Vocês podem ver que tá vendo provisório Mas mano Tá gritando muito Comparado ao par de 69 Que eu tinha rapaziada Eu não coloquei o Twitter Porque não veio o capacitor né Eu tenho que comprar o capacitor ainda Eu só não coloquei por causa disso E o Twitter faz uma falta no som Que vocês não estão ligados rapaziada O agudo do som fica muito melhor com o Twitter Bom mano O Corso eu tô desmontando como sempre né mano Então velho Ficou muito bom Não tenho nada que reclamar Em breve Eu vou montar os forrinhos do Corso Rapaziada Eu acho que final de semana que vem Então mano Vem acompanhando comigo Que eu vou gravar a montagem Vou gravar a pintura Vou gravar tudo Porque Esse carrinho vai ficar top Rapaziada Depois que eu montar esses meus forros Os quatro graves Tudo certinho Eu vou Provavelmente vou mexer na suspensão Ou na lataria do carro Tá rapaziada Então mano Projetinho pela frente Corsinha baixo Nas áreas do 17 Né mano É isso que eu pretendo pro carro Tá bom rapaziada Foi o seguinte mano Eu tô sem celular Basicamente isso Tô sem celular Todo mundo quer conversar comigo Eu não respondi Porque eu tô sem celular Rapaziada No dia que a gente tava montando Acho que esse som Eu acabei sentando em cima do celular E olha aqui velho O celular dobrou Dobrou no meio mano Rapaziada Dobrou no meio Então Deu PT Não tem nem mais o que fazer Rapaziada Eu vou ver se eu consigo outro Se eu compro outro Tá ligado Ver o que a gente faz Porque Não tá tendo nem jeito Eu compartilhar o vídeo com vocês No WhatsApp E nem no Facebook No Instagram Nada mano Então tá bem complicado Mas eu tô fazendo o máximo possível Mesmo assim O vídeo tá alcançando Um pessoal bacana velho E eu tô curtindo bastante isso Tá ligado Então vamos aumentar esse canal Vamos crescer velho Vamos crescer junto Essa família E só vamos rapaziada E bom mano Aqui atrás Continua o mesmo jeitinho 309 309 310 E eu preciso comprar Mais os dois grave E a gente vai fazer Um projetinho bem bacana aqui Bom gente Eu já vou contar Não Eu vou deixar pra um próximo vídeo O meu projeto de carro Se você quiser Se você quiser saber Deixa aí nos comentários O meu projeto Que eu tenho pro corcinha De som De roda De suspensão De tudo mano Deixa aí nos comentários Que eu vou fazer um vídeo específico Pra isso velho Vai ser muito show Muito top Porque eu vou contar tudo O que eu quero pôr no carro O que eu pretendo colocar Vocês deixem opiniões aí Se isso é bom Se isso é ruim Se eu coloco outra roda Entendeu mano Isso é bem top Porque é um acompanhamento Que eu tenho mais íntimo com vocês Tá ligado Tipo um responde Pergunta Se vocês fizeram um responde Então mano Isso é bem da hora E eu tô pensando em voltar Essas rodas aqui Rapaziada Pra quem sabe Essas rodas é do Vectra CD Então pra quem não sabe Eu pintei ela de grafite E o detalhezinho da Chevrolet Aqui do meio de prata Pensando em voltar ela pra Coro Lumina Rapaziada O que vocês acham Bota aí nos comentários E tô pensando em lacrar o carro também Rapaziada Lacrar isso filme Porque eu acho que Eu acho que vai dar uma aparência Mais da hora pro carro Rapaziada E também pra evitar Essa questão de roubo Roubo de som Pra evitar Tipo assim Da pessoa ver que tem som Tá ligado Porque isso Mano Querendo ou não Ajuda um pouco A disfarçar Que você tem um som ali Sabe E fica menos vigiado Porque carro com som E rebaixado É bem complicado Pode levar o carro A qualquer momento E você nem perceber E realmente Eu não quero que ninguém Passa por isso Mano Porque é uma coisa Bem complicada E é foda Né mano Bom gente Eu tava pensando Também pro farol de milha Nele Mas olha aqui Até mesmo no dia Que eu troquei o para-choque Ele tem essa barrinha Aqui onde você amarra Aqui né Se caso ele der algum problema Você amarra aqui E acorda nele E no outro carro E puxa Então se eu arrancar Isso aqui Vai ser bem complicado Né mano Onde que eu vou amarrar O cabo Se alguma coisa Acontecer de ruim A gente não vai ter como Então farol de milha Xenon Já era Rapaziada Essa ideia Vamos ver se a gente Coloca aqui Se a gente arruma Esse capuzinho Ver se a gente Dá uma alinhada Nesse carro Né rapaziada Porque como vocês podem ver A gente montou assim Querendo ou não Mais ou menos Porque meu pai Precisava do carro Pra viajar Então mano Foi uma coisa Bem correria Então mano Eu sei que vocês querem Vocês querem ver Esse som tocando Vamos ver se eles Tentam gritando Com força mesmo Então rapaziada Fiquem com os vídeos Dele tocando E vamos ver Se o trem Tá prestando Né mano E rapaziada Lembrando O 69 Tá pulando um pouquinho Porque a gente decidiu Pôr um pouquinho De médio nele Sabe Mas mesmo assim Mano O som tá muito gostoso De se ouvir Então rapaziada Só vamos Curte, compartilha E é nóis Com outra garrafa De vodka De vodka E eu sou mais Um maloqueiro Da quebra Madrigalas Depois das 11 Já não penso Mais em nada Só quer viver Que a vida é única É única Eu e meu desprazer Sentir prazer É o que me faz Enlouquecer É o que me faz É o que me faz 109 É o que me faz A rádio patrulha Vem a mil Amigo Vem a quatro Pontos com quatro Cui uma palha Acerto cotas Com milita Mato bandido Polícia Lutou A poeira E ela tá gostando E ela tá gostando Te dava atenção E tu não me dava Agora suas amigas Querem se envolver Comigo Coitado Eu só quero explicar É que nas antigas Eu não queria me dar Eu sou burrinho E que consigo tentar Eu só quero explicar É que nas antigas Eu não queria me dar Eu sou burrinho E que consigo tentar Eu vou tentar Eu só vou após a rica Mas você querer voltar Eu vou me acertar Eu vou me acertar Porque eu boto 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 Então é isso né rapaziada Mano Curtiu o som demais ainda Eu tô curtindo Então é isso né rapaziada Mano Tô curtindo bastante o som Se Deus quiser A gente vai montar ainda O som que a gente sonha Mano Mano É bola pra frente É nóis Daquele modelo Velho Tô curtindo bastante Eu disparei muito alarme Com aquele som Então é nóis rapaziada Muito projetinho vindo pra frente Então mano Se Deus quiser vai dar tudo certo Na vida de vocês Na minha vida E velho Muito projetinho Top Vindo pra frente Tem uma ômega também Que eu vou filmar Esquisita mano E essa veirinha rapaziada Eu vou mostrar pra vocês Ela tocando E tomara que vocês curtam E mano Só vamos rapaziada Tentar manter essa frequência Ontem não deu pra me postar vídeo Infelizmente Mas amanhã já tá saindo vídeo novo Beleza Então é nóis rapaziada É tos Valeu Falou e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma